O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês uma receita de bisnaguinha de minuto Vocês me pediram muito essa receita e ela veio lá da Espanha pra vocês Quem vai fazer pra gente é a Ellen do canal Receitas da Ellen Beijo no seu coração Ellen, muito obrigada pelo carinho de enviar pra gente essa receita Que é top das galáxias, gente, vamos curtir Não esquece de se inscrever no canal todo dia às 7 horas da manhã Um vídeo top pra facilitar nosso dia a dia E deixar aquele like também pra Ellen que ela vai gostar Quando acabar o vídeo, vai aqui na descrição do vídeo Que o link do canal da Ellen vai estar lá pra vocês seguirem Olá pessoal do culinário em casa Eu sou a Ellen, aqui do canal Receitas da Ellen Eu gravo meus vídeos aqui da Espanha E é daqui que eu acompanho o canal culinário em casa Hoje eu vim fazer pra vocês a convite da Lu Uma receita maravilhosa e ideal pra você ganhar dinheiro Então, Lu, eu gostaria de agradecer você pela oportunidade De estar abrindo o seu canal pra gente E dizer pra vocês, pra quem não é inscrito, se inscreva Acione o sininho das notificações Deixe o seu like E deixe nos comentários o que você achou da receita E siga o meu canal também, gente Se você quiser ajudar o canal a crescer Óbvio, pessoal Então eu vou falar pra vocês as quantidades E o que a gente vai precisar Lembrando vocês que todas as quantidades E a receita completa vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então aqui nós vamos precisar De 5 colheres de açúcar São 100 gramas 15 gramas de fermento biológico seco Se você for usar o fresco, são 45 gramas Uma gema que a gente vai usar depois Então vou separar aqui Dois ovos inteiros Duas colheres de manteiga, 100 gramas Quatro colheres de leite em pó Que foram 60 gramas, tá? Vai estar tudo discriminado na descrição Ó, e aqui nós temos 1 kg de farinha de trigo normal Sem fermento Porque nós já vamos usar o fermento biológico Eu peneirei a farinha, tá? Eu gosto sempre de peneirar a farinha que eu vou usar Aqui tem Meio litro de leite 500 ml de leite Eu dei uma leve amornada nele Não é o leite frio, tá, gente? Você vai quebrar o gelo dele Se ele estiver na geladeira, tá? Um leite morno E aqui tem Uma colher de café De sal Então a gente já vai colocar o sal aqui na farinha Tá? Já vamos misturar o sal aqui na farinha E sempre, gente, também É Um pouquinho mais de farinha Pra gente trabalhar a massa Ou se precisar, tá bom? Então é um quilo e um pouquinho mais Que você vai deixar reservado aqui do lado, tá? Então agora nós vamos lá no liquidificador Então a gente tá batendo tudo no liquidificador Exceto o sal que eu já misturei E a farinha Então agora nós vamos bater até isso aqui tudo misturar, tá? Pronto Então agora nós vamos misturar o líquido aqui na farinha, tá? Abrir um pouquinho aqui pra gente despejar E agora nós vamos incorporar tudo misturando com uma colher E só então depois nós vamos entrar com as mãos, tá? Mistura bem Então como eu disse pra vocês Sempre que a receita pedir um quilo Ou meio quilo de farinha Sempre reserva um pouquinho a mais Porque o ovo pode ser de tamanhos diferentes Então por conta disso a gente reserva um pouquinho mais de farinha Caso a gente precise, tá? Agora eu vou dar uma limpada na minha bancada E a gente vai começar a trabalhar a massa na bancada, tá? Ó Então aqui na bancada nós vamos colocar a farinha Dessa aqui a gente deixou reservado Mais ou menos uma xícara tem ali, tá? E vamos começar a trabalhar a nossa massa Trabalhar que eu digo é sovar a massa, tá? Ó Agora nós vamos com a mão, tá? Mão limpa Bem lavada Se você for fazer pra vender É sempre bom ter cuidado com a higienização da bancada Do lugar onde você vai trabalhar, tá? Ó E agora a gente vai trabalhar essa massa Vamos sovar ela Até que ela esteja uma massa lisinha E não esteja grudando nas mãos, tá? Você vai fazer isso aqui por uns 10 minutinhos, tá bom? Vai sovar a massa por uns 10 minutos Não vai botando farinha, acrescentando farinha Até que você sinta mesmo que seja necessário Porque a gente tem que trabalhar primeiro a massa Pra poder ver se é necessário acrescentar mais farinha Ó pessoal, a massa tá pronta Olha que massa linda Ela é uma massa macia Não é aquela massa durona Olha essa massa Ó Tá vendo? Essa é a textura dela, tá? Tem que trabalhar bastante a massa, gente Não acrescenta farinha Eu não coloquei mais farinha Eu só coloquei aquela que eu usei na bancada E um pouquinho por cima Pra começar a trabalhar, tá? Então agora, o que nós vamos fazer? Eu gosto de deixar o pão descansar já modelado Mas se você quiser deixar ele descansar E só depois modelar os pãezinhos Tudo bem Você vai deixar ali Você vai colocar novamente no bowl Cobrir E deixar descansar por uma hora Quanto mais quente é o lugar que você mora Mais menos tempo você vai gastar Pra sua massa crescer Se for um lugar frio Vai gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Mas não tem problema Então Eu vou modelar os pãezinhos E depois eu coloco pra descansar Uma hora, tá? Ó, pessoal Então eu fiz aqui, ó Algumas bolinhas, tá? Tô aqui boleando elas Cada bolinha dessa aqui tem 50 gramas, tá? Então Sempre que você for fazer pra vender Procura fazer direitinho Pesar pra ficar tudo padronizado, tá bom? Dá pra fazer de olho também numa boa Então aqui, como é que nós vamos fazer? Ó, então aqui a gente vai forrar uma forma Uma assadeira com papel manteiga Se você não tiver papel manteiga Pode salpicar um pouquinho de farinha, tá? Que vai dar super certo Tá bom? Deixa aqui do lado Agora nós vamos abrir os nossos pãezinhos Um pouquinho de farinha Só pra trabalhar Você vai pegar aquela bolinha E você vai abrir Se você for colocar recheio Essa é a hora, tá? Você vai colocar o recheio aqui Mas não é o nosso caso Que nós vamos fazer um pãozinho simples Sem recheio Então agora nós vamos enrolar Aí você vem trazendo Puxando, ó Pra fora, tá? Ó Enrolou Dá uma enroladinha assim Só pra poder ficar bem Certinho A emenda sempre pra baixo, tá? Você vai colocando aqui na sua assadeira Tá bom? Um dedo de distância de cada um Tá bom? Ó, pessoal Então meus pães já cresceram Eu deixei Eu moldei os pãezinhos Depois eu cobri com pano E deixei ele crescer por uma hora, tá? Como eu disse Dependendo do local onde você vive Se for mais quente Ele vai crescer mais rápido, tá bom? Então vou mostrar pra vocês Como ficou Depois de uma hora Já crescidos Olha Ele fica assim Se você for vender O ideal é você pesar Pra você fazer Todos do mesmo tamanho Tudo bem padronizado Tudo bem bonitinho, tá? Então esses aqui Eu fiz um tamanho médio Ó E fiz esses aqui também Esses aqui eu fiz tipo brioche Pão pra hambúrguer, né? E fiz mais uns Pra cachorro quente de cá Tá bom? Então agora Você vai pré-aquecer seu forno A 200 graus Enquanto a gente vai pincelando A gema aqui Aqui eu tenho uma gema Que eu retirei aquela película Nós vamos pingar Três gotinhas de Essência de baunilha E Peraí que eu vou arrumar aqui direitinho Uma colherinha de café De leite, tá? Ó Ó, mistura bem Isso aqui é pra gente passar por cima Se você não tiver Baunilha Não é obrigatório Você colocar baunilha, tá? É só pra poder dar um a mais No seu pãozinho Tá bom? Então agora a gente vai passar delicadamente Por cima de todos os pãezinhos Pra gente levar ele ao forno Não precisa exagerar É só pra ajudar a dar um brilho E uma cor bonita pro seu pão Ó A gema já tá toda pincelada Nos nossos pães Então agora a gente vai levar ao forno A 180 graus Ele tá pré-aquecendo a 200 Agora a gente vai diminuir pra 180 E vai ficar lá até que ele cresça Mais um pouco E doure por cima Tá bom? Tão gostando dos amores Direto da Espanha pra gente E nós estamos chique demais Então não? Então muito obrigada Ellen Mais uma vez Vamos continuar a receita Ó pessoal Então finalizamos nosso pãozinho Renderam 30 pãezinhos Lógico que já comemos Pra poder provar Ficou uma delícia Então dependendo do tamanho Que você fizer Vai render mais ou menos, tá? Vou abrir uma aqui pra vocês verem Como que tá por dentro Ó Olha essa massa Olha Super esponjosa Super macia Então não deixe de fazer na sua casa Não deixe de fazer pra você Que gosta de vender pão Que quer ter uma renda extra Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Lu, mais uma vez Muito obrigada pela oportunidade Espero que a gente possa repetir E gente Façam Compartilhem Se inscrevam no canal Acione o sininho das notificações Pra toda vez que a Lu fizer uma receita gostosa Você ser notificado Tá bom? Beijo Até a próxima Gostaram meus amores? Não se esqueçam de clicar no like Pra ela entender que a gente gostou do vídeo dela E mandar mais receita boa pra gente lá da Espanha Beijo no seu coração Ellen Agora nós vamos a pitadinha do evangelho Que diz assim O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Não esquece que esse é o Salmos 23 E que o link do canal da Ellen Vai estar pra vocês aqui na descrição do vídeo Vai lá Coloca o hashtag Vindo o canal com lidar em casa Que ela vai gostar